E na chuva! Beleza, hein! Maravilha! Maravilha do senhor! O cara tem os iris tunado, mano! Não, o meu não vem, não! Que bom! Meu amigo! Oi! O que? Eu tava fazendo a curva de boa, né? Alguém caiu ali, mano! Que merda, hein? O bicho tá com a internet boa e agora ele tá loprando, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Não, 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 não! Eu tava fazendo a curva de boa! Você tentou me ultrapassar a curva, cara! É? O que você faz? Ai, ai! Ah, eu caí também! É tipo... Eu não caí não, pô! Esse carrinho não faz curva, mano! É tipo um face a face... Tipo... Um trevo, mano! Beleza! Tá sabendo legal! Caraca! Isso aqui é tipo andar na... Andar na NASA SUA ali, né? Subir esse tesourinho e não conseguir mais sair. É, ué! Andando em Brasília. Foi eu hoje. Foi eu hoje. Hoje eu entrei na tesourinha ali e saí... Caraca, caí de novo, velho! Voltei de novo pro Eixão! Ué! Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Será que eu tô, mano? É o bomber lá! Vai, volta! Vai, volta! Esse aí tá sabendo legal! Sou em vivo! Sorte que eu tava fantasma, hein, velho! Mano, eu caí duas vezes... Burramente aqui, velho! É, tá bom! Até aí tudo bem, né? É, até aí nada de novo. Não é, né? Nossa, mano! E aí, mano! As amigas... Ai! Sorte, hein, velho! Eita, poxa! Tu ouviu? Caraca, mas tu tava fantasma, né? Ou não? É, tava. Ei, que isso, Isaac! Tu tá passando... Caraca, saiu! Caraca, eu tô me desacopulando ali, velho! Relaxa! E... É a terceira vez, já! Vou pedir música, já, daqui a pouco. Não! Caraca, velho! São duas voltas. Posso passar na contramão do meu aqui? Ai, ai! Não, fantasma, ainda bem. Na hora que tu passa... Ai, ei! Boa! Ai, não, 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 não! Não vem, não! Foi sem querer, Pedro! O cara me dialogou pra fora aqui, velho! E um jogo de papo! Véi, você é muito único pra rodar, mãe! É verdade. Você é muito louco! Eu tava caindo, velho! Então, e a culpa é minha? Vocês... É isso! É, né? A culpa é sua, pô! Caraca! Caraca, velho! Eu vou ser copado, vou... Agora eu vou ter um de comigalhe! Agora é? Quem foi que te jogou, Alisson? Quem foi que te jogou, mano? Ai, que isso? Nossa, velho. Ai, velho. Ai, olha lá, um pulando ali. Caraca, velho. Vou salvar um vídeo, outro foi e me jogou. Na covadinha. Ai. Caraca, me jogou pra trás, velho. Teve dois fantasmas ali que se bateram, um caiu, o outro foi, não. Tá fora. Ai, 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 ai. Por que que esse negócio me transforma na curva, velho? Eu também queria saber, também. Mas isso não, Alisson. Que nossa, aí. Porra. Que foi isso aí, Pedro? Me derrubaram aqui, velho. Essa mudança aqui, ó. Meu amigo, na curva. Sai. Aê, tá lá, galera. Pequenininha. Corridinha na manha. Caraca, esse Júnior é muito... Eita, vagabundo. Safado, é nóis. Vagabundo. Eu não sei não, não vem não. Segundo, segundo. Aê. Nossa, foi desabizado. Isso, Júnior, muito bom. Eu não assumo esse BO. Véi, que que eu fiz? Eu não encostei em tu, não, velho. Caralho, não encostou, não. Faltou, não. Eu não encostei, não, velho. Sério. Meu amigo, velho. Eu fui desviar do Isaac e quase caí na pista. Quando eu voltei, eu passei por cima de você. Tu caiu sozinho, velho. Por cima? Aham, aham, aham. É sério, velho. Aham, aham. Eu não tô zoando não, velho. É sério. Tá bom, tá sério. É sério, velho. Eu não tô zoando não. Meu amigo, velho. Como é que fode, velho? Cara, não vai sair ninguém do ele, cara. As duas vezes que o Alcio falou que eu joguei ele pra fora, eu não encostei nele, velho. Júlio, tá aqui, Júlio. Gravado. Olha aquele outro lá. Tá gravado aqui também, velho. É com uso de magia, de hack. É com o tílio. O que você tá fazendo, Isaac? Já acabou? Caraca, velho. É sério, velho. Eu não encostei em você, ó. Não encostou? O que é que eu mande aqui agora? Tô memória só dos campeonais. Eu achei até que tu tava desviando, velho. Tchau, 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 tchau.